É um impulso! Não é na fosse! Não, não é na fosse! Não, não é na fosse! É lindo para cima! Tem uma ponta! Estamos na aba! Estamos na aba! Estamos muito difícil! Amor é para nós! Sim, fica! Está bem, quando nós estávamos! Estamos enriquecedor de manufactura. Não parece para nós! Estым no palco! Estão bem, está aqui! Está aqui! Estão tão bem! Estão bem! É melhor, não? É melhor, não? É melhor. É melhor. Uy, love! Ai, thank you! Thank you!